Boa noite, amores. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Comando da Luz em Ação, hoje, sexta-feira, Pergunta de Resposta, aqui com a amada Sabine, que está lá em São Paulo, Ubatuba. Bem-vinda, meu amor. Gratidão, Beth, pelo convite. Estou em viagem. Falei aqui um pouquinho para a gente. Estamos em São Paulo hoje, eu e o Cris. E o Cris está ainda nos processos aí. Então, eu vim representando a dupla agora. Essas energias nos últimos tempos estão mexendo a nível físico, um pouquinho de tudo, mas a gente está aqui para essa conversa. E a gente segue o fluxo, não é, minha amiga? A gente segue o fluxo. A gente já está aprendendo isso há um tempinho. Então, a gente vai seguindo aí no flow. E está tudo certo, não é? Era para ser dessa forma. E ainda bem, estamos aqui com esse povo lindo. Cláudia, Lorecy, Larissa, bem-vindas. Tem mais gente, mas quando não escreve no chat, a gente não vê quem é. Está tudo certo também. Bom, gente, a nossa proposta aqui, minha e da Sabine hoje, é respondermos perguntas de vocês sobre, é claro, assuntos de expansão de consciência, canalização, esses assuntos que vocês sabem que a gente fala, né? Tanto eu, quanto o Cris e a Sabine, lá da Médica Energy Optimification, que vocês também conhecem. Então, aproveitem a oportunidade e façam logo a sua pergunta. Porque se demorar muito, a gente termina não conseguindo responder as últimas perguntas. É isso, gente. Essa ideia veio da última live que a gente fez, né, Beth? A convite da Beth, e o Cris foi intuído a fazer isso. Eu acredito que a Beth ainda não tinha feito perguntas e respostas, ou já, Beth? Na verdade, assim, quando a gente entra numa live, se a pessoa fizer uma pergunta que tiver correlata com o tema, a gente responde, né? Mas, assim, uma live específica de perguntas e respostas, nunca tinha feito, né? Mas é muito bom quando a gente está, assim... Aliás, eu fiz uma vez com a Marise, num projeto Ascensão, mas foi uma coisa, assim, espontânea. Não foi uma live pensada em ser perguntas e respostas. As pessoas começaram a perguntar e a gente começou a responder. Mas é muito bom quando a gente está em dupla, né? Porque tem sempre duas visões do assunto, né? E sempre contribui, né? Porque, assim, a gente não precisa pensar exatamente igual, né? Cada uma tem o seu ponto de vista, a sua opinião sobre determinado assunto. E, às vezes, uma termina complementando o assunto trazido pela outra. Porque tem outra perspectiva, olha por outro ângulo, né? Que o que respondeu primeiro, às vezes, não abordou. Como eu digo, todo assunto que a gente traz, a gente pode desenvolver ele pelos mais diversos ângulos. Até a mesma pessoa pega o mesmo assunto, né? Faz três, quatro, cinco lives iguais com o mesmo assunto, sob ângulos diferentes. E é sempre contribuição, né? E isso aqui é enriquecedor. Porque a gente começa a ouvir, né? E trazer, assim, para perto do nosso coração e dizer assim, ok, isso aqui fala mais para mim, né? Mais a minha verdade. Outra... Isso aqui já não ressoa tanto. E aí eu vou dar uma dica. Nem tudo precisa ressoar de cara, né? Às vezes, a gente chega com uma ideia nova e a gente tem um certo, né? Guarda lá no cantinho, né? Mais adiante, porque ele pode fazer total sentido para você. Você não rejeita tudo de cara, não. Vai só deixando as coisas amadurecerem. Camar, Bete, Grace, bem-vindas, bem-vindas. Então é isso. Estamos aguardando as perguntas de vocês. Eu e a Sabine aqui, à total disposição, temos até as 20 horas para respondermos perguntas correlatas com os assuntos que nós trabalhamos, né? Vocês podem perguntar de Kryon. Vocês podem perguntar... Não é, não? Pode. 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 Receberam o médico, né? Quando foi? Como isso aconteceu? Como foi esse processo delicioso, né? De cara, vocês assumiram isso? Vocês tiveram alguma resistência ou não, né? Vocês reconheceram logo que era uma energia? Vocês souberam logo a forma de trabalhar ou não? Traz ali uma clareza para a gente. Vamos começar por aí. Isso, isso. Gente, isso é um papo bem interessante, né? Como que a gente reconhece o que é uma intuição pura, né? Como você reconhece quando você está tendo uma intuição que vai ser algo que vai expandir na sua vida? Quando você está muito feliz, sendo você, não fazendo algo, não querendo ser, simplesmente sendo a sua presença especial nesse mundo. Aí você se conecta com o seu eu superior. E você pode receber coisas incríveis que você jamais imaginou. Muito se fala de cocriação, né? Ah, eu quero cocriar tal coisa, eu escolho tal coisa. Mas quando você está simplesmente sendo, você consegue conexão com o seu eu superior. E aí vem coisas incríveis para você, que nem você acredita que acabam acontecendo. Então, essa é uma grande dica para todos, né? Nunca tentem ser. A gente sempre admira alguém e se inspira, né? Em algumas pessoas que estão ali fazendo um movimento na internet, ou que falam de determinado assunto. Isso é maravilhoso, a gente ter essas pessoas como inspiração. Mas a gente tem que saber também em que a nossa verdade, a nossa essência, ela é única. E eu não posso tentar ser a essência do outro, porque não vai ser verdadeiro. O universo não vai entender aquilo. Então, qualquer que seja o trabalho que você admire de uma outra pessoa, pode ser algo parecido com o que você vai fazer. Quando chegar a sua vez de realmente fazer aquilo que sua alma está pedindo. Mas nunca vai ser igual. Às vezes vai ser muito diferente. Tem elementos que podem ser aqui e ali, de pessoas que você já viu, mas às vezes é um grande bolo de tudo aquilo junto, que chega para você num pacote de presente muito especial, com a sua cara. E assim chegou a médica para nós. Foi muito surpreendente. É interessante essa história, não é? A gente estava lá em 2020, fazendo um monte de processos, ainda a gente começando a estudar, conhecer, saber o que era a física quântica, como é que era esse emaranhado de coisas que estava chegando para a gente, as nossas primeiras conexões com os seres das estrelas, que a gente ainda não tinha muito essa noção do que era exatamente o que estava chegando para a gente. Como é que a gente estava acessando essas energias, pelo menos para mim, acho que para vocês também. Os primeiros contatos que a gente recebe, a gente não sabe muito bem o que está acontecendo ali. Eu me recordo que quando a gente criou o BD Energy, eu e a Fabiana, e a gente fez o lançamento durante a pandemia online e tal, e a gente chamava os amigos para participar, todo mundo sem saber o que fazer. Naquela época de pandemia, todo mundo desesperado. E o dia que a gente começou, eu tinha feito uma sessão dos Anjos da Criação com o Joseph, acho que era o Joseph o nome dele, o original. E aí, gente, eu estava imensamente expandida e eu não tinha noção nem do que era uma expansão. E aí lá vou eu fazer a abertura lá do nosso projeto, que era o BD Energy, e eu dei uma canalização dos Anjos, e eu nem tinha noção, gente, de que era a canalização, do que era o que estava acontecendo ali. Eu só sabia que eu estava em outra esfera. Isso eu sabia que eu estava, né? Porque eu não estava cabendo em mim. E depois as coisas vão, né? Avançando, assim como foram para vocês também. E a gente vai tomando consciência desse processo todo, onde a gente começa nesse processo de terceirização, né? Não sou eu, né? Eu começo a receber os mestres acensos, eu começo a receber mensagens aqui, dali, não sei o quê, tudo nomeado. E depois a gente começa um processo de mais expansão, onde a gente já sabe, né? Que tudo está conectado e que tudo o tempo inteiro somos nós, na essência maior da nossa consciência expandida. Mas, gente, que público calado. Para quem chegou agora, gente? Nós estamos aqui com o projeto de hoje, que é perguntas e respostas. Vocês não têm nenhuma curiosidade de fazer nenhuma pergunta sobre nada para nós. A gente vai, então, embora, né, Sabine? É. A gente não preparou conteúdo, a gente não botou tema nenhum. A gente, assim, hoje está por vocês à disposição aqui. E acho que tudo já foi falado, né, Beth? A gente só vai relembrar algumas coisas. Percebendo que a oportunidade está dentro de cada ser, mas a gente pode dar umas dicas aí para abrir uma portinha dentro do ser e relembrar alguma coisa interessante. Aqui! A Vivi! Vivi! A gente está aqui! Fala um pouco sobre integração de factais. Olha! Olha que assunto legal! Gente! Integração de factais. A minha percepção nesse momento é que todos nós estamos vivendo, nós que estamos, né, nesse processo de expansão de consciência, nós estamos integrando os nossos fractais, né? Que são os fractais, né? Vamos baixar aqui para a gente entender mesmo o que são os fractais. Quando a gente sai do lado da fonte e criou-se as mônadas, né? Dessas mônadas fomos criados os eus superiores e nós fomos nos fragmentando, entre aspas, né? E estamos aqui nessa personalidade. Só que, nessa personalidade, nós temos várias outras partes partes que fazem parte da mesma mônada que nós chamamos de fractais. Pelo menos, esse é o meu entendimento maior, né? Assim, globalizando. Né? Eu sempre explico assim, ó. Aqui a mão é o todo e aqui são os fractais, os pedacinhos que estão vivendo que também fazem parte dessa alma, né? Depois a mônada e assim vai, até chegar no todo. estão todos como os pedacinhos do grande todo. E aí esses fractais estão vivendo, às vezes, no mesmo tempo e espaço, em lugares diferentes, em outros lugares, né? E a gente está integrando todos eles. E aí a gente vê que nós vivemos realidades paralelas, onde temos, né, as realidades paralelas, os mundos paralelos, onde existem fractais, né, que estão vivendo experiências aos quais nós estamos interligados. Ou seja, tudo que eu faço, esses fractais, restou a mais rapidamente nesses fractais, tudo que eles fazem ressoa mais rapidamente em mim, né? Existem fractais que estão com menos consciência e existem fractais que estão com níveis conscienciais mais elevados. E aí a gente vê, assim, ah, mas eu quero me conectar com o meu fractal arturiano, com o meu fractal ursiriano, com o meu fractal isso, fractal aquilo, papapá, papapá. E a gente não quer saber dos fractais que estão numa consciência que ainda não está na quinta dimensão, né? Por quê? Por que eu vou querer olhar para essa parte, né? Se eu quero só a parte boa da história. E aí a gente está aprendendo nesse processo que a dualidade existe na terceira dimensão. E que se a gente está dando um passo em direção à quinta dimensão, é importante a gente fazer isso que a Vivi trouxe, que é a integração. O que é integração? É a gente aceitar tudo isso como sendo partes nossas e integrar. Cada vez que a gente integra uma parte nossa, que a gente também pode chamar de sombra, né? As nossas sombras, os nossos aspectos que a gente não quer olhar, né? Toda vez que a gente integra isso, a gente se torna mais inteiro. Quando a gente se torna mais inteiro, a gente vai mais próximo da unidade, saindo da separatividade e da polaridade. Então, a gente está integrando muitos fractais. Quem está nesse processo mais intenso, energético, fazendo muitos processos, recebendo essa atualização muito intensa, como, por exemplo, o Cris, que sente, tem mais essa sensibilidade, percebe mais isso, mais a flor da pele, não significa que nós também não estejamos, mas ele tem mais essa sensibilidade, então ele sente mais fortemente o trabalho. A gente está integrando tudo isso. E que foi isso que a gente falou na live anterior que a gente teve aqui, que lá no trabalho deles, no Kundalini Medical Connection, falei certo? O Kundalini? Sim. O Kundalini Connection, sim. Só inventi aí, mas assim, eu fiz integração com alguns dos meus fractais, os fractais Leão, Tigre, um felino de Sirius e um dragão. Também me senti conectada com o povo lá de Áquila, porque eu via aquela energia, eu via a energia toda e também com essa conexão com o Egito que a gente vai agora em novembro. Então, assim, ali se descortinou muita coisa para mim, abriu-se muitos véus e eu sei, tenho certeza que eu fiz muitas integrações ali, não só desses fractais que estiveram mais presentes, mas de outros, né, que não estavam tão aparentes. Quer complementar alguma coisa, Sabine? Ah, eu amo sua didática, Beth. E o mais interessante é quando a gente adquire a experiência e pode falar não só da teoria e sim da prática, né, eu vi isso acontecer com a Beth, já vi outros casos em outros cursos, o Cris, né, é perceptível quando acontece isso com ele e é muito lindo, né, você saber que você está, eu estava vendo hoje, eu não sei se você conhece baixar, Beth, que é uma extraterrestre que fala através de W.A. Falando sobre os walk-ins que a gente ouve falar, que são os ambulantes, que seria que você, que alguns humanos deixam seus corpos para que entre consciências estelares ali e façam o trabalho que tem que ser feito, mas na verdade é o que eu pensava também, que não existe o walk-in, que é tudo uma integração do seu próprio que vai ali adquirir mais consciência, então vai até mudar às vezes a forma de ser, né, porque outra personalidade ali assume o comando, outro fractal mais evoluído vai assumir o comando. Isso é possível, gente, quando a gente está numa situação às vezes na nossa vida que a gente não dá mais conta, que não está mais afim daquilo onde a gente se colocou, daquela nhaca, vocês podem ver que em muitos casos de o corpo estar quase morrendo ou realmente ter uma experiência de morte, quase morte, no meu ponto de vista, ali existe muitas integrações de fractais, nesses momentos acontecem assim, alguém está ali no comando, algum fractal está ali no comando e não está mais contra, não está mais afim de viver, de pilotar o carro da vida porque é como se fosse um carro e tem o piloto e tem os outros no banco do lado, no banco de trás e está todo mundo ali dentro daquela alma, daquele corpo e está ali, um está pilotando ali e aí, cara, estou cansada, a viagem está longa, não tem mais graça essa viagem, ele pode deixar para outro fractal assumir isso, não consciente, gente. Então, o que acontece em muitos casos, existe um desligamento do corpo físico de alguma forma para que possa entrar um outro fractal de consciência e aí, de um outro olhar com uma energia nova e às vezes até mais elevada, pode encarar todo aquele processo que o outro está vivendo e pode, inclusive, a maioria das vezes acontece, recuperar o corpo que já estava completamente sem probabilidade de insinuar a vida de tão... Eu conheço casos assim que a pessoa estava com câncer que já não tinha mais cura de jeito nenhum e esse fractal de consciência mais elevado conseguiu curar o corpo para poder fazer uma missão, inclusive tem um amigo mestre meu que ele foi, ele era um semi-alfabeto e ele veio com conhecimentos de física quântica, então houve uma troca ali, um fractal mais elevado, se integrou e assumiu o carro, o comando do carro. Isso. Eu fui um pouco mais além, um pouco diferente do que simples temas. Mas está todo sentido, está tudo no contexto. Mas é uma coisa muito interessante de se saber isso. Então, quando você está escutando a gente aqui, você estiver nossa, estou cansada, não sei como resolver esse problema, chama o fractal de consciência seu mais esperto ali que está afim de trabalhar naquele momento, chama aquela consciência, fala, olha, me entrego, eu superior, vem resolver aqui, vem mandar a consciência melhor para esse momento e você vai receber isso. É só você pedir, peça e receberá. Sempre nesse esquema. É verdade, é verdade. essa história da troca de consciência é um assunto muito interessante, porque a gente às vezes pensa que tomaram o corpo, não há tomada de corpo, há uma consciência maior no qual essas personalidades ou personagens ou fractais, estão acordados, acordados no sentido de terem um acordo, não é assim, show, sai que agora sou eu, não. É assim, aquela parte, daquela alma, ela está num momento tão fragilizado que ela cede o espaço para que uma consciência mais elevada assuma e recupere aquele corpo, para que não haja perda de energia. Não sei se vocês já ouviram falar, acho que é os priodianos que trazem esse conceito de que tudo no universo, Deus trabalha com economia de energia. Tudo no universo funciona de forma que nada se perca. então, assim, se há aquela possibilidade, essa possibilidade ela não é jogada fora, ela é utilizada. E aí vem uma pessoa, um fractal dessa consciência, que traz outro nível de conhecimento, porque já tem condição de trazer esse novo conhecimento, vem para o planeta para trazer uma contribuição mais efetiva, como o caso que a Sabine falou. e eu conheço também outros casos de substituição de consciência que, assim, eles não estão tão divulgados, mas as pessoas que passam pelo processo, elas falam, elas contam, não estardalhadamente, mas contam. Agora, a gente não divulga muito, porque não é a nossa história, a nossa história a gente vai lá e fala, mas o outro a gente respeita e deixa que cada um fale com a sua boquinha sobre a sua questão. Agora, uma pessoa que fala muito abertamente, essa a gente pode falar de público, é o Neva, o Neva, o Neva fala em todas as lives, o que é, então, está tudo certo. tem gente que tem mais consciência disso, tem gente que tem menos, e tem também aquela, às vezes, você vai usar, usar, você vai permitir que algum fractal venha e faça o trabalho que tem que ser feito, e isso pode acontecer vários, às vezes, durante o dia, tem casos de 15 mudanças de personalidade durante um dia, né, relatados já com estudos, então, a gente pode muito bem, a gente faz isso, gente, desde o momento que eu comecei a perceber isso, mas, gente, não dá para levar a vida a sério, nem o outro a sério, porque o outro não é o mesmo o tempo todo, eu não sou o mesmo o tempo todo, como que eu vou levar tudo isso a sério, né, hoje eu estou com uma Beth aqui, amanhã é outra Beth, é outra Sabine, que está aqui, então, como que a gente vai levar a vida tão a sério, se nós somos muitos, se nós somos muitos eus, outro dia o Cris escreveu um texto, ele colocou assim, eu sou mais eus, não é eu sou mais eus, eu sou mais eus, porque tem vários, né, você sabe que tem alguns textos que eu trago, e que a assinatura é justamente essa, eu e meus eus, e eu recebi também o título de um livro que era para ele escrever, né, eu e meus eus dimensionais, e eu não levei adiante esse projeto, porque não dou conta de fazer tudo, né, mas assim, existem os meus eus dimensionais, né, e a gente começa a ter essa consciência. A Larissa fez aqui uma pergunta específica para você, deixa eu botar aqui para a gente ver, isso aqui tem um delay, então eu clico, mas nem sempre vai na mesma hora, aqui, vamos mesmo, amor, funciona, não foi, não foi, do véu que Kryon traz a integração com o nosso ser, ai, boa pergunta, Larissa, gostei, lindo ser, beijo, gente, então, a gente está descobrindo cada dia mais, sobretudo, mas olha o que Kryon fala, que é além do véu, que Kryon tem essa fala, ele traz mensagens do outro lado do véu. O que é o outro lado do véu, gente? É lá onde nós mesmos estamos, tomando conta da nossa vida aqui, que eu diria, é no espaço onde nós estamos com o nosso eu superior, o eu que cuida de tudo que a gente aqui vivem como personagens desse teatro, dessa vida linear que a gente resolveu viver. Olha só, aqui eu sou a Sabine, parceira do Cris, amiga da Beth, minha mãe é a Sigris, meu pai é o Carlos, assim vai, todas as nossas relações familiares são essas que a gente conhece e a gente brinca aqui nesse teatro da vida de eu ser a filha da Sigris, eu ser a amiga da Beth, eu ser a parceira do Cristiano, então a gente se olha muito linearmente, isso que o Cris falou que é linearidade, que é você olhar o outro como aquele papel que ele representa para você. Essa é a historinha da sua vida, isso é linear, isso é aqui na terceira dimensão. Mas do outro lado do véu é onde você olha tudo desse ângulo e desse ângulo, pensa, quanto mais você se afasta, lá embaixo, pensa num avião olhando tudo lá de cima, lá embaixo, a gente não tem tanto espaço, daqui praticamente não existe um tempo e espaço. Então você observando desse ponto de vista do seu eu superior que está no outro lado do véu, ele está fora da historinha, é mais ou menos isso, ele vai conseguir coordenar tudo e ver tudo de uma visão mais ampla do que você aqui consegue enxergar nessa visão limitada humana que você tem que faz parte da experiência que sua alma escolheu para viver aqui. Você não está por acaso aqui, eu não acredito que isso aqui a gente tenha sido colocado sem vontade própria para mim, a gente ama estar aqui nessa experiência, estamos aqui aprendendo todo o tempo e a gente justamente aprende com essa linearidade, mas o que a gente está começando a fazer e onde a gente vai ir na quinta dimensão é começar a ter, no meu interessante ponto de vista que a gente não sabe o que vai acontecer realmente, mas a gente começar a agir num espaço de maior consciência, tirando tanto esses personagens, essas caixas onde a gente se coloca, como eu sou a Sabine, ela é a Beth, a gente vai começar a se sentir tudo um grande ser, um ser que troca, que não tem tanta personalidade, que não tem tanto ego e vai começar a agir de uma forma mais ampla, mais amistosa, mais harmoniosa, isso é o que eu acho, vai acontecer. Mas então, o outro lado do véu seria aquele espaço onde estamos todos com o Kryon, segundo o Kryon, onde a gente está lá e não é a nossa partezinha encarnada, é um outro lugar onde a gente está, a parte nossa está lá na coordenação de tudo que a gente está passando aqui agora. Então, esse é o outro lado do véu, aquele lugar onde você sabe tudo e você pode coordenar a sua vida. Eu sempre digo, peça para o seu eu superior, para ele te guiar, para ele te levar nas experiências mais incríveis e a sua conexão com o seu eu superior, que é o que eu falei no começo da live, essa alma com o seu superior, é onde você encontra aquela coisa que te empolga a fazer. Naquele momento que você se conecta ali, você consegue expandir na sua vida aqui mesmo, nessa linearidade humana, que lá pelas tantas nem parece mais que tem tempo e espaço, porque você consegue conciliar muito rapidamente se você está nesse fluxo, em contato com a sua sensibilidade divina, realmente vivendo você, sendo você. Eu falei um monte de coisa, não sei se eu não deu para entender, é isso mesmo. É isso mesmo. O véu, o véu do esquecimento, podemos considerar dessa forma, como sendo o véu do esquecimento, que a gente assumiu aqui na terceira dimensão, e quando a gente retira esse véu, a gente está na consciência, e a consciência é tudo ver. Então, assim, é isso aí, verdadeiramente. A Grace falou assim, estou sentindo muita leveza e uma alegria imensa hoje, vocês também estão sentindo isso sim, meu amor, esse é o estado do ser, o estado natural do ser é esse, né? A Jade, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, foi, e quando a gente não tem consciência o que ou quem estamos acessando. Quando não tem consciência do que ou quem estamos acessando, eu não entendi bem a sua pergunta, você deve ter feito a pergunta na hora que a gente estava com alguma fala, né? Sim, sim, eu entendo. Então, responda aí. Eu acho que ela está querendo saber, quando a gente não tem consciência do que a gente está trazendo, será isso? O que a gente estaria acessando? Então, a gente pode estar acessando até coisas de outras pessoas, né? Porque, como somos todos um em algum lugar, a gente não responde só as coisas que a gente viveu também de nossos fractais de consciência. Volta e meia, a gente está acessando até o inconsciente coletivo, até os pensamentos dos outros. Isso acontece muito, gente. Quase tudo que a gente pensa não é nosso. Então, às vezes, uma ideia chega para você e você até acha que é uma intuição ou que é algo seu e, na verdade, é o pensamento de uma outra pessoa sobre aquilo ou sobre você. E aí, por isso que quando a gente tem o autoconhecimento e para para pensar, para para analisar, para para ver se aquilo te deixa leve ou que você sentiu ali naquele momento, se ressoa com o seu coração ou se te traz peso. Quando te traz peso, não é uma coisa verdadeira para você. Então, se você sente tal coisa, será que está acontecendo tal coisa? Será que vai acontecer tal coisa? Será que eu tenho que ir por esse caminho? E aquilo pesa para você? não é esse caminho que a sua alma está escolhendo. É o caminho talvez que os outros escolheriam na sua racionalidade, no seu ponto de vista. Talvez os filhos, talvez os amigos escolheriam por você um caminho e que vem na sua cabeça que seria o melhor caminho. Mas aí, se você fizer uma grande análise, será mesmo que sua alma está querendo aquilo ou será que você faria isso para não desagradar outras pessoas ou a sociedade, a forma com que se vive. E, gente, a forma com que se vive tem coisas que se a gente parar para analisar de um ponto de consciência, a gente vê que a gente age como sociedade com coisas, a gente age naturalmente com coisas que são completamente antinaturais, que não seria o que nossa consciência pediria. mas todo mundo está acostumado a fazer as coisas de determinada maneira e a gente não para para pensar se aquilo é legal ou não é legal, se é verdadeiro para nós ou não. Você faz porque está todo mundo fazendo e assim também chegam esses pensamentos para você como se fossem naturais porque todo mundo faz e faz trauma. Será mesmo que aquilo é o que tua alma está pedindo? Você, como uma alma diferenciada nesse planeta, uma velha alma que veio para fazer a diferença, será que você pode ousar fazer diferente e falar diferente mesmo que as pessoas não pensem assim porque estão naquela normalidade, naquela normose, naquela forma de viver que todo mundo é normal, todo mundo faz a mesma coisa. Tem uma palavra que fala sobre mediocridade, você já ouviu, Bete? Que é a mediocridade estar na média, fazer o que todo mundo faz, na verdade, é a mediocridade. Estou na média, ou na média, né? Isso. É um lugar que a gente se sente muito confortável porque a gente tem muitos pares, né? E todo mundo está ali dizendo, que bom que você está aqui, sabe? Que bom que você está aqui comigo, que bom que a gente faz tudo igual, e aí a gente está lá na média. E esse convite, gente, de fazer essa transição planetária, de fazer esse processo ascensional, é para sair da média. Porque, digamos que a média seja 50% da população do planeta. E nós estamos em um terço aproximadamente, né? A gente está fora da média, né? 70% da população do planeta está na média. E nós estamos fora da média, por quê? Porque a gente age diferente, a gente pensa diferente, a gente tem emoções diferentes. A Grécia, você estava falando aqui da alegria, dessa leveza. Isso é do ser, isso não é do humano. O humano usufrui desse efeito, né? De ter acessado esse espaço do ser. Então, isso vem, transforma todo o nosso sistema, né? Fisiológico e extrafisiológico. Mas é o ser que nos traz essa expansão de alegria. Como a Sabine falou, quando a gente está alegre, é que a gente cria, né? A gente cria nesse espaço de felicidade. Quem está na queixa, quem está na lamentação, quem está na reclamação, não está criando novo na sua vida, está criando mais do mesmo, porque somos criadores o tempo inteiro, mas, assim, a gente entra na criação inconsciente e nessa criação inconsciente eu fico criando mais do mesmo, né? E sempre regando aquilo que eu não quero, né? Perpetuando esse estado de reclamação, de queixa, de desgosto e de felicidade, né? Que nos leva para espaços muito desafiadores para passar. Aí eu quero ir para a quinta dimensão. Sim, então faz um novo, meu amor, senão você vai continuar na terceira. Aí continuar na terceira eu não quero, então faz um novo, escolhe fazer diferente. É ruim ficar na terceira? É só uma escolha. É uma experiência que você vai escolher viver ou não. Na hora que você escolhe mudar a experiência, tudo acontece na sua vida. É como um castelo de cartas, né? Na hora que você escolhe o novo, aquele castelo que você levou milhões de anos construindo, ele se desconstrói todo. E aí você precisa fazer uma nova construção. Nessa nova construção, você pode escolher fazer uma construção nova ou ficar lá tentando reconstruir o antigo. a escolha é sempre sua, é individual e intransferível. E essa questão que a Sabine trouxe da leveza é muito importante para guiar a gente no nosso dia a dia, nessas nossas questões. Eu lembro de uma situação em 2019 que eu voltei ao Brasil e o meu filho estava numa situação desafiadora, passando por uma depressão muito profunda. e eu disse a ele assim, olha, eu não vou lhe convidar para você voltar comigo, porque essa escolha não cabe a mim. O que eu posso lhe dizer é a minha casa está aberta para você, mas você precisa fazer a escolha. Porque se eu convido ele para ir, eu assumo a responsabilidade sobre os atos dele que é um adulto. Eu escolhi por ele. Quando eu digo a ele, olha, essa oportunidade, essa possibilidade está disponível para você, mas você escolhe. Aí foi o que ele fez. Ele foi para a terapia quando ele voltou. Por isso, quando você falou da leveza, eu me lembrei que ele disse assim, ele voltou e disse assim, mãe, eu vou com você. Eu disse, que bom, você fez sua escolha. Como foi que você escolheu? Aí ele disse assim, eu vim pelo caminho pensando, se eu ficar no Brasil, como é que eu me sinto? Era muito pesado para mim. E aí eu pensei, e se eu for para Portugal, como é que eu me sinto? Era muito leve. Então, ele fez a escolha dele, vendo o que era que levava ele para um espaço de felicidade, para que ele pudesse sair daquele estado em que ele estava, de uma profunda depressão. Então, ele fez essa escolha e mobilizou toda a energia. E ele me disse depois que quando ele fez a escolha, que ele saiu do impasse, do ir e não ir, porque tinha algumas coisas que ainda seria muito desafiador ele deixar aqui no Brasil. Quando ele fez essa escolha, ele tomou e trouxe isso para a consciência dele, ele disse que naquele momento tudo ficou leve na vida dele. Aí ele deu a virada que ele precisava. Então, assim, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas o momento que a gente dá a virada é nosso, não é do outro. Não é o outro que escolhe por nós, não é o outro que faz esse movimento por nós. Então, é bom que a gente tenha essa clareza para que a gente pare efetivamente de terceirizar as nossas escolhas, né? Terceirizar tudo o que acontece na nossa vida. Bom, vou ler aqui um pouquinho para vocês. O Charles falou do Dodecaedro de fractais dimensionais de personalidade, mas não é uma pergunta, é uma afirmação. A Isaura, já desenhei várias vezes meus eus sobrepostos, vibrando e se conectando com outros eus dimensionais. Muito bem. Isaura, é a sensação que eu tenho muito forte quando converso com o Craio ou ouço falar que ela ocorre multidimensionalmente. Sim, nós somos seres multidimensionais o tempo inteiro, nós temos vários corpos, o que nos faz ser multidimensionais, porque a gente interage o tempo inteiro com as outras dimensões. Amo as mensagens de Craio, que explicação maravilhosa Sabine e Beth, querida, gratidão no amor. Sabine, como fazer essa conexão de forma simples e segura? Oi, querida Vânia, como fazer essas conexões de forma simples e segura? Sempre perguntando para o seu coração se aquilo soa como verdade para você. não sei se ela está falando aqui de conexões de a gente receber uma inspiração do eu superior. Acredito que sim. Primeiro, peça. Peça e receberá. Então, a gente tem mania de não pedir, Então, peça. E outro dia, o Cris estava num processo, aconteceu uma coisa muito linda que o Craio sempre diz. Quando você quiser receber uma resposta, vá lá quieto com você mesmo e fale assim, eu superior, o querido espírito, o Craio fala, querido espírito, o que eu preciso saber? E se coloque à disposição de receber. E a coisa foi tão linda outro dia que o Cris foi até a casa da mãe dele em projeção astral lá, porque ele estava preocupado com a mãe dele, ele foi até lá para... E eu estava falando no telefone com ela naquele mesmo momento, ele viu eu falando com ela no telefone naquele momento, e aí, cara, foi uma coisa tão linda, porque ele viu a cena e tudo, ele viu como estava a mãe dele, ele pediu e ele foi levado até lá, então, é uma instância maior de você mesma que vai te levar, que vai te trazer a resposta, mas você precisa abrir o seu canal, você precisa saber receber. E existe uma palavra que o pessoal no inglês usa muito que chama surrender, se entregue, se entregue, não tente controlar, porque a sua mente ela vai controlar, ela vai querer uma resposta mental, racional, não, às vezes não é assim que a resposta vai chegar para você, você pede e larga, solta para o universo, porque o que vai vir como resposta às vezes nem vai ser por você, às vezes as coisas vão acontecer de uma forma que vão te levar a alguma situação que você nem precisou pensar e resolver, né, a gente tem inúmeros exemplos, não me vem nenhum aqui, mas às vezes a sua vida vai indo para uma direção porque você pediu alguma coisa, você não precisou decidir, olha, eu vou para tal lugar, mas as coisas mexeram na sua vida que te levaram para determinado lugar, e isso é porque você fez esse pedido, fez essa conexão, então nem sempre você vai escutar uma vozinha te falando alguma coisa, ou você vai intuir alguma coisa, às vezes você simplesmente vai pedir e vai esperar, vai se entregar e não querer controlar mais nada, e aí lá pelas tantas a sua vida vai tomando caminhos, as pessoas vão chegando para você, pessoas que podem ser contribuição, esteja aberto para receber e perceber as coisas que podem acontecer na sua vida a partir do momento que você pede para ter alguma clareza maior, para ter leveza na sua vida, isso é um exercício de fazer o tempo todo, o que está te deixando leve, o que está te deixando feliz, vai sempre por esse lado, você não vai nunca errar, né? A gente começa a trazer peso, aí começa a enhaca da nossa vida, e as coisas funcionam numa espiral ascendente ou descendente, você tem o primeiro pensamento legal, aí você começa a subir, 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 os pensamentos cada vez mais interessantes, mais felizes, e isso tudo vai chamando um monte de energias para subir com você, agora se você começa a ter um pensamento que não é muito bom, você vai começando a atrair energias mais densas, que vão cocriar também, só que vão cocriar coisas que não são tão legais para você, então, a presença, estar presente com os teus pensamentos, com o que não é teu, tirar tudo o que não é teu, e para isso estão as ferramentas quânticas que nós temos, nós fazemos atendimentos e tal, para realmente ajudar e limpar o que não é seu, e para que você fique somente com aquilo que ressoa com o seu coração, que é o que tua alma veio fazer aqui, que não é igual para todo mundo, cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu caminho, então, não é imitando alguém ou fazendo como pessoa que você vai ser feliz, não, você vai precisar descobrir o que faz você feliz, ao seu caminho, é uma pista, o que você admira pode ser uma pista para você, mas não é exatamente igual ao que você vai fazer quando você realmente seguir sua intuição, que pode ser o que você está fazendo agora, tá, sempre falo no futuro aí, mas a gente pode estar fazendo exatamente o que a gente veio fazer, e pode mudar, a cada momento minha alma pode querer uma coisa diferente, uma outra experiência, uma experiência além daquela que você já teve, porque a vida é isso, ela é dinâmica, a nossa alma não vem ficar parada, sempre que ela fica parada, ela não está aprendendo mais nada, então, a gente tem que se abrir também, sempre é um novo, há mais, sempre mais, isso vai ser lindo, e vai te trazer muita alegria, sempre. Sim, aí a Larissa perguntou aqui, posso conversar com o Crayon em meu coração? O que é que você acha? Olha, você é Crayon, Larissa, parte de você é Crayon, com certeza, só abre o canal e receba, e você já recebe, Larissa, a Larissa já se conecta, quem se conecta, se conecta, né, simplesmente sabe, não precisa nem ouvir voz, nem nada disso, só sentir a presença. Com certeza. E aí, Aloresci, amadas, gostaria de saber se a alergia no olho pode ser relativa às energias que estão entrando no planeta. Querida Aloresci, um beijo. A gente vai falar assim, o que você sente? Justamente. O que que você sente sobre isso? pensa assim, nós somos criadores da nossa vida o tempo inteiro, nós estamos cocriando o tempo inteiro, né? E então, tem, aguardo, você tem uma frase que eu acho maravilhosa, que é assim, o seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, aquilo que você acredita é aquilo que é para você. Entende? Assim, eu costumo ver assim, tudo que acontece na nossa vida tem um outro lado. No caso, quando a gente tem um adoecimento no nosso corpo, a gente tem um ganho secundário. Qual é o ganho secundário? Quando a gente descobre o ganho secundário, a gente pode saltar. É interessante. Tem tantas abordagens, né, Beth? Tantas dimensões para a gente entender isso. Mas o que vem para mim, eu loresci agora, porque poderia te falar, para mim, tudo é possível. E para mim, nesse momento, pelo menos o que eu percebo como meu ponto de vista no momento, é que a gente está sendo chacoalhado. E viver em um momento que pode ser alguma questão de algum fractal, seu, vindo à tona para ser liberado, o que já está sendo liberado, tá? Pode estar acontecendo isso. Fractais que estão, estavam aí presos em alguma experiência, em algum tempo, espaço, que estão vindo à tona para, nesse momento, serem liberados. Porque essas energias que estão entrando no planeta, elas estão chacoalhando lá no fundo. Se tiver um copo aqui com sujeira aqui embaixo, está mexendo bem o copo para ficar todo o copo barrento, para você poder enxergar o que tem ali e poder... Deixa aí, né? Tudo aqui. São muitas experiências de vidas passadas que podem estar falando com a gente nesse momento. Partezinhas nossas que estão presas em algum tempo, espaço, que tem alguma questão ali, né? e a gente conversa com o nosso corpo e pede facilidade em liberação, né? Pergunta, pode ter contribuição aqui, vamos liberar com facilidade isso, né? Mas o nosso corpo, sim, ele está ficando sensível e também tem aquela questão das adequações do DNA, né? Isso são coisas que nosso corpo está sentindo, coisas que antigamente ele não sentia, porque a gente está sendo modificado a nível de DNA também. Então, isso também acontece, está acontecendo muito, que as pessoas estão com alergias que nunca tiveram, que estão... Porque agora o corpo está sendo diferente, então o corpo está mais utilizado, meu corpo já não aceita mais determinados alimentos. O meu corpo está me falando ultimamente muita coisa, eu e o Cris aqui, a gente está... Nossa! Mas antigamente a gente não tinha tanta dor de barriga, assim, né? Uns gases, assim. Acho que tem alimentos que não estão mais fazendo bem e a gente vai ter que começar a identificar isso. Que louco que você trouxe esse assunto, porque hoje à tarde eu estava pensando justamente isso. Eu disse assim, gente, como o meu organismo mudou e está tendo reações, né? Que não tinha antes, ele não funcionava dessa forma. E hoje eu consigo perceber, né? Como? E é rápido, né? Rápido. A reação orgânica. Uma vez eu tive uma questão de uma indigestão que me deu dor de barriga na hora. Na hora. E aí a pessoa disse assim, mas não pode ser essa comida, porque tem que digerir não sei quanto tempo para poder dar indigestão, para poder dar dor de barriga, não sei o quê. Eu digo, tudo bem, isso aí pode ser no seu corpo, mas o meu não, meu amor. O meu é assim, papu. Chegou, não prestou, foi embora. Então, assim... Na hora. Não é? Quanta coisa está mudando no nosso corpo e a gente está fazendo essa transmutação. E isso é maravilhoso. Se nós olharmos tudo na nossa vida como um presente, a gente aproveita tudo que chega. Nada é desperdício. Lembra que eu falei lá da economia divina? Então, a economia divina, tudo se aproveita, nada se perde, tudo se transforma. Bom, me pergunto. Outra coisa também, né, Belty? O que comeu e com quem comeu? O que estava escutando quando comeu? O que estava falando, pensando, sentindo? Uma dor de estômago, não é aquilo que eu estou comendo, e sim o que eu estou digerindo a nível de energia ali naquele momento. como foi preparada a comida. Hoje, eu e Cris, nós fomos comer uma comida rápida aí, e a gente falou, nossa, o mais importante hoje para mim não é a comida que eu estou comendo, e sim como essa comida está sendo preparada. Vocês estão vendo aí movimentos de pessoas voltando a cozinhar com amor, com delicadeza, indo lá comprar. Minha filha é uma dessas, ela vai para o mercado, ela faz com esmero. Como pode ser essa comida? Que nível de energia vai ter essa comida? E outras comidas que são preparadas por pessoas que estão com pressa, que precisam produzir. Então, isso também, a gente começa a olhar para tudo isso, a gente está mais presente. como nós somos felizes, porque a minha filha faz a mesma coisa, faz a gente do mercado, pensa tudo que vai cozinhar, e aí compra tudo de acordo com aquilo que vai cozinhar para a gente. Então, assim, é uma delícia, né? Sim, aí o Almi fez uma pergunta aqui, deixa eu ver se eu consigo. É essa mesmo. Somos fractais da fonte, que é a nossa origem, ora a fonte era a fonte, a fonte já sabe de tudo, e nós somos a origem da fonte, então não viemos aprender nada pela lógica, não é isso? Bom, do meu ponto de vista, nada se perde, e tudo tem a sua razão de ser. Se a gente está num planeta tridimensional, onde a nossa mente, o nosso cérebro tem um papel, a gente precisa aprender a fazer a experiência utilizando todos os recursos que a gente tem. A mente está a serviço da experiência. Só que o que a gente faz é a gente descarta a experiência e quer usar só o cérebro pensante como direcionador da nossa vida. Se eu, eu falo muito isso, né? Se eu coloco o meu coração, que é a minha fonte da vida, alinhada ao meu cérebro, e alinho o meu cérebro, o meu coração, eu estou alinhada à vida e à essência. Então, este cérebro, ele vai fazer todo o processamento para o qual ele está preparado para fazer, servindo ao ser. Eu acho que esse é o direcionamento que a gente precisa ir. Eu não acredito em exclusões, eu acredito em inclusão. Acho que tudo que existe é para ser incluído. Eu nunca vou ser inteira até eu começar a me separar e dizer que tal parte de mim não presta. Entende? Então, assim, se eu excluo a minha mente, se eu excluo o meu cérebro, se eu excluo a minha lógica, se eu excluo a minha parte pensante, eu estou fracionando. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que integrar tudo isso e usar cada um para a sua parte. Porque eu não tenho como fazer uma planilha se eu não usar a minha mente lógica. Eu não tenho como fazer pagamento, passar um pixel, comprar coisas, se eu não usar a minha mente lógica. Ela tem a funcionalidade dela na 3D. Agora, mais para a frente, a gente vai soltar tudo isso. A Beth congelou para mim, gente. Não sei se eu estou congelada também. Aí, caiu. Eu me vejo falando. Eu me vejo você. Bom, agora você voltou para mim. Eu não sei. Depois vamos ver como que ficou. Mas a gente estava falando da mente, né? Da integração, né? Da integração, né? Eu me alinho. Eu vejo assim. Nós estamos passando por um processo de alinhamento, né? Alinhamento total ao meu eu superior. E o meu eu superior, ele não me vê em pedaços. Ele me vê inteiro. Agora, o que a gente fez foi a gente se separou e a gente colocou o nosso coração à parte de sua. Você não fala. Você não diz nada. Então, eu sou só cérebro pensante. Então, eu vou viver no cérebro pensante. A lógica e a linearidade que fala tudo. Aí, a gente vai para um processo de transição planetária, né? De ascensão. E quer pular a etapa de integrar. Aí, agora, eu vou ser só o coração. Eu faço o quê? Com toda essa mente que está aqui, com essa lógica que está aqui, que eu preciso para ter a etapa. Você vê que a pessoa que não está muito alinhada, ela não consegue manifestar as coisas no planeta. Porque ela não está no planeta. Ela está lá. Ela está lá. Ou seja, ela não alinhou. Quem alinha integra tudo. Integra tudo. E manifesta conscientemente tudo. É no momento em que eu estou integrando o meu coração, o meu cérebro, a minha mente, né? Ao meu eu superior, a galha, a fonte. Aí, sim, eu estou no ser. Não é separar. É unir. O nome já diz. Unificação. A gente está indo para a consciência unificada. A consciência unificada não exclui, intui. É a minha mente lógica que está me dizendo isso. E eu sinto e percebo pelas experiências que eu tenho. Entende? Tudo tem serventia. Sim. Eu entendi da pergunta do Almir, querido, que a gente não precisaria se iluminar. Muita gente fala que a gente não precisa iluminar que a gente já é uma centelha divina. Mas a gente veio passar a experiência de se distanciar da fonte e de voltar para a fonte. Qual o caminho que eu faço? É o meu caminho único. Eu vim com uma particularidade que só eu que posso fazer aqui. É uma linda experiência. E a gente veio para viver ela. Não veio para abreviar o caminho, para cortar caminho. A gente veio para viver essa experiência de retorno à fonte. Isso aqui é maravilhoso e mágico. Isso. E cada dia a gente aprende mais dessa maravilha que é o processo de estarmos no planeta vivendo essa experiência. Quando eu vejo que tantos gostariam de estar aqui vivendo essa experiência de um planeta em transição e não vieram. E nós, digamos que tivemos passado por todos os testes ou sei lá o quê, nós nos candidatamos, nós escolhemos, nós pedimos e nós viemos. E aí a gente está aqui vivendo essa experiência grandiosa e ao invés de a gente aproveitar e ir para a felicidade e sair dançando pela rua, a gente está se queixando, achando o negócio ruim. É um contrasenso. Mas também porque a gente ficou lá nas experiências, eu costumo dizer assim, por que a gente costuma olhar para as experiências mais desafiadoras e difíceis e tentar perpetuá-las? Por que a gente não perpetua os momentos felizes? São tantos, são tantos. Imagine que todos os dias que transcorrem, sem nenhum problema, sem nenhuma questão drástica, são dias felizes. A gente pode escolher ter um dia simples e mágico e leve. Isso é felicidade. Eu não preciso de grandes coisas para dizer que o meu dia foi bom. eu preciso me sentir em paz, feliz. Então, eu tenho que estar focando, né? Toda a sua expectativa. Tem tanta coisa para a gente descobrir nessa 3D ainda, gente. Olha quanto conhecimento que está disponível para nós. Olha quantos lugares que a gente pode conhecer. E mesmo que a gente não possa ir fisicamente, entra lá no YouTube para ver quantas viagens maravilhosas que você vai encontrar lá, quantos lugares. Gente, às vezes eu entro nesse YouTube e falo, nossa, tem um lugar assim nesse planeta? Eu nunca ouvi falar e tem pessoas viajando e te mostrando essas coisas. É tanta coisa para a gente conhecer, é tanta coisa para a gente entender de nós mesmos, né? Que é, parece que vai faltar anos da nossa vida para a gente conseguir ver tudo isso, né? Quantas pessoas para conhecer, quantas pessoas diferentes, quantas culturas a gente tem para conhecer. Então é muito linda essa experiência que a gente tem aqui. A gente criou muita coisa em tantas vidas que a gente veio para cá. Agora a gente vai descobrir o Egito, né, Beth? Oh! Tamo lá! Tamo junto! Tanta coisa, né? Que a gente pode escolher. O Egito nos aguarde! Gente, cadê no seu gancho aí do YouTube? A gente entra no YouTube e a gente tem uma infinidade de coisas disponíveis sobre qualquer assunto que a gente pesquisar. Se a gente tem isso aqui com a nossa tecnologia 3D, imagina em outras dimensões, imagina no cosmos e no universo se Deus aponte o divino absoluto e a poupar e a economizar nesse aspecto de não trazer variedade para a gente, possibilidades. A gente precisa soltar a nossa mente, abrir o nosso coração para a gente viver a essência da vida. fora isso, a gente está só se tapeando e enganando. Verdade. Acho que a gente fica por aqui, né? Todas as letras, isso mesmo. Ai, gente, obrigada pela participação aqui, foram perguntas incríveis, pessoas muito gostosas, muito queridas, né, que vieram aqui hoje. Gratidão pela companhia. Gratidão, Beth, pelo convite, por ter esse canal maravilhoso, por ter essa grande âncora do Ser das Estrelas, que todos os assuntos importantes traz aqui para nós e de uma forma muito linda e didática. E é isso, agradeço também pelo Cris, que a próxima vez ele vai vir aqui contar um pouquinho dos processos dele. Então, vamos enriquecer ainda mais, né, porque quanto mais experiência a gente compartilha, mais a gente enriquece toda essa contribuição que a gente se colocou à disposição aqui no planeta. Então, Sabine, meu amor, gratidão, gratidão ao Cris também, que eu sei que energeticamente está aí, gratidão a todos vocês. Amanhã, às 19 horas, a gente tem 30 minutos para você, com Sandra e Karina, e elas vão trazer para quem meditar, né, esse é o tema. Domingo, nós temos comandaluza em ação comigo e com a Yara, na segunda, a gente tem portal de novo, maravilhoso. E para quem é de Portugal ou conhece alguém lá, nós ainda temos algumas poucas vagas para o Câmaras Estelares em Portugal. É a última edição do Câmaras Estelares e a única que vai ter na Europa. Então, se ainda não fez, sua inscrição, a hora é agora. Então, beijo no coração, amamos vocês, Sabine, mais uma vez, gratidão e até a próxima. Namastê. Deixa eu ver esse negócio aqui, se funciona. Se funciona. Ele está de brincadeira hoje com ele.